Olha eu aqui, pessoal, nesse momento, dando início ao nosso curso de conhecimentos sobre o IBGE. Ok? Como você está vendo aqui, eu me chamo Ronilson Mendes e trabalho com essas legislações, essas matérias específicas de concurso. Então, a pedido das pessoas que me acompanham, dos meus alunos em todo o Brasil, nesse momento, eu começo esse curso aqui sobre conhecimentos do IBGE. Observe que você que vai fazer o concurso agora para o cargo efetivo em abril de 2016, teve acesso ao site da Fundação Getúlio Vargas, onde encontra-se o material sobre conhecimentos do IBGE. Lembrando só que em 4 de fevereiro, saiu a 5ª errada. Então, esse material é composto de 106 páginas com 6 capítulos. Então, hoje, nós iremos trabalhar sobre o contexto histórico, sobre uma breve história do IBGE. Vamos tratar hoje da linha do tempo. Ronilson, se eu quiser maiores detalhes, você vai entrar no Facebook, no grupo que eu criei, conhecimentos sobre o IBGE com o Ronilson. Eu coloquei lá um material, uma linha do tempo, um material com 10 páginas sobre o IBGE. Tá bem? Então, é claro que o nosso estudo hoje não dispensa a leitura meticulosa do material disponibilizado pela Banca Fundação Getúlio Vargas. Ok? Material que foi elaborado pela própria equipe técnica do IBGE. Então, nesse instante, eu vou tratar aqui de pontos desse material, vou traçar aqui uma linha do tempo, né, para falar sobre a história do IBGE em cima do material. Então, você não tem que se preocupar em conhecer aquilo que não está no material, porque o que vai estar no material é o que vai cair em tua prova. Tá bem? Ou seja, se tiver tempo, até consulte outras fontes. Mas, no momento, eu quero te chamar a atenção para esse detalhe. Então, nós iremos estar aqui esquematizando toda essa matéria ao longo dessas nossas aulas aqui gratuitas no YouTube. Beleza? Então, pessoal, o IBGE tem uma história de cerca de 80 anos. Começou aqui em 1936 com a instalação do Instituto Nacional de Estatística. Mas, antes, o que aconteceu? Eu vou começar agora a te falar o que vem anteceder a instalação do Instituto Nacional de Estatística. Então, o IBGE, hoje, ele é uma fundação. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, sendo o IBGE uma fundação, ela é regida pelo regime jurídico único, que é a Lei 8.112. Então, atualmente, o IBGE é uma fundação regida pela Lei 8.112. Ou seja, os seus servidores são estatutários. O IBGE tem vinculação ao MPOG. Rui, isso que é que é MPOG. Ministério de MPOG. Do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, vinculação não significa subordinação. Vinculação é para que aquela instituição, seja fundação pública, autarquia, tenha o controle finalístico. Então, o IBGE tem a autonomia no seu produto principal, que é a informação com imparcialidade. Beleza? Então, pessoal, vamos agora traçar aqui um contexto. No período imperial, nós sabemos que o império durou no Brasil. Quer dizer, foi, aconteceu, ocorreu no Brasil de 1822 até 1889 com a proclamação da república. Então, nessa fase imperial, já existia o que? Contagem das populações por estados. Já existia essa noção de estatísticas, de levantamento estatístico de informações. Ok? Então, lembrando só que a estatística é uma matéria que trabalha o que? Com o levantamento de uma população. Em cima de uma população, a estatística faz algo que nós chamamos de escolhe amostras. E em cima dessas amostras, que devem ser feitas com metodologias científicas adequadas, em cima dessas amostras, ela tira conclusões. Beleza? Então, a estatística é aquela ciência que tira conclusões a partir de uma amostra de uma população. Beleza? Lembrando só que em 1990, eu trabalhei no censo, no recenseamento que houve em 1990, como, eu trabalhava nessa época como ACS, que é agente de coleta supervisor. Então, eu tinha sobre o meu comando, vários recenseadores que, se não me foge a memória, eram oito. Então, os recenseadores iam em campo, contavam, iam em cada domicílio, fazendo várias perguntas. Mas, a cada dez domicílios, tirava-se o quê? Tinha uma casa ou um apartamento, onde era feita uma coleta de informações bem maiores, ou seja, formulava bem grande de um, quer dizer, um a cada dez domicílios. Então, a partir dali, nós tínhamos aqui uma pesquisa por amostragem, tá? Então, é justamente isso que eu estou falando. A estatística, ela trabalha com amostras de uma população. E, em cima disso, ela tira conclusões que servem para todos. Beleza? Então, observe aqui, na fase imperial, como eu falei, em 1871, cogitou-se a ideia de criar-se um órgão que fosse responsável pelo levantamento estatístico nacional, a nível nacional. Então, isso aconteceu em 1871, com a criação da diretoria-geral da estatística, que era subordinado ao ministro e secretário de negócios, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, que era o MCMI, ministro e secretário de negócios, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império. Então, o MCMI. Então, o DGE era ligado ao MCMI, tá? Então, e, justamente, o DGE, ele fez o quê? Um censo. O primeiro recenseamento geral no Brasil foi em 1872, tá ok? Então, aí, houve o quê? Terminou a fase do Império, houve a proclamação da República, entendeu? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. Então, com a proclamação da República, houve uma reorganização, tá bom? Houve uma reorganização do DGE, tá? Com a implantação, registro, né, isso? De nascimento, registro cível, né, de casamento e óbito, tá? Então, houve aí o quê? Uma ampliação das atribuições do DGE, que é a diretoria-geral de estatística. Então, beleza, eu tenho aqui agora, de 1889 até 1930, o que nós chamamos de República Velha, tá? Essa República Velha ainda se dividiu em República da Espada, República do Café com Leite. Isso aqui, pra nós, é só pra nos contextualizar. Então, nessa fase da República Velha, de 1839 até 1930, houve três recenseamentos, tá? Que foi o de 1890, o de 1900 e o de 1920. Então, houve três recenseamentos. Agora, em 1930, houve aquela Revolução de 30. Houve aquele golpe, né, onde começa o que nós chamamos de Aera Vargas, que vai até 1945. Então, na Aera Vargas, houve o quê? A extinção do DGE, ele terminou em 1931. Então, as atribuições da diretoria-geral de estatística ficaram distribuídas entre os respectivos ministérios. Então, agora, nós temos o quê? Nós temos o quê? Que houve o quê? Uma... Nessa época da Era Vargas, né, que vai até 1937, é chamado de Segunda República, houve aí o quê? Uma... Houve uma... O presidente Getúlio Vargas foi convencido, né, Foi convencido a, justamente, criar, entendeu, a lançar o decreto de criação de um órgão nacional de estatística, que é o quê? O Instituto Nacional de Estatística, que foi, através de um decreto, 24.609, de 6 de julho de 1934. Então, aí, com esse decreto, o presidente Getúlio Vargas criou o Instituto Nacional de Estatística, que só foi, efetivamente, instalado em 1936, tá? Então, olha só, aqui nesse período, é... Quer dizer, com essa instalação, o que é que se busca? Existe um princípio, né, o princípio da cooperação interadministrativa em parceria com a iniciativa privada, ou, é, pra que com esse princípio da cooperação, entendeu, interadministrativa e da iniciativa privada, se levantassem todas as estatísticas nacionais. Então, com a instalação do INE, isso foi possível, tá bom? E também, graças ao princípio, tá o que, pessoal? Da cooperação interadministrativa. Com isso, o que é cooperação interadministrativa? É a cooperação entre município, Estado e União, tá? Então, com a instalação do INE, é que eu tenho o início efetivo da história dos 80 anos do IBGE. Então, logo em seguida, o INE passou a ser chamado de Conselho Nacional de Estatística e, em 24 de março de 37, foi criado o que? O Conselho Brasileiro de Geografia, tá? Então, agora, eu tenho aqui uma ciência, que é a geografia, que estuda o espaço humano sobre perspectivas físicas, biológicas e humanas, integrando-se ao INE. Então, o CBG, Conselho Brasileiro de Geografia, ele é o que? Ele foi criado e ele era integrado ao INE, tá? Então, agora, com essa fusão, entendeu? Desses dois órgãos, cria-se aqui o que nós chamamos de IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 24 de janeiro de 38. Então, o nome IBGE veio aparecer em 1988, com o Decreto 218, Decreto-Lei 218. Observe que, agora, o IBGE, com atribuições na área de Estatística e Geografia, vai fazer o que? Vai identificar, mapear e analisar o território, tá bom? Vai contar a população e vai mostrar a evolução da economia ao longo do tempo. Então, tá aqui o nosso IBGE sendo, como é que estão? Se formatando, tá? Então, aí, como eu falei, a história começa com o INE, do Instituto Nacional de Estatística, depois é a criação do CBG, e aí, com a fusão dessas atribuições, eu gerei o IBGE, com essas atribuições que eu mencionei, e agora nós temos, em 1967, 13 de fevereiro de 1967, a criação da fundação IBGE, olha só, a fundação IBGE foi criada pelo Decreto-Lei 161, tá? Então, a fundação IBGE, pessoal, antes de 1967, o IBGE era uma autarquia, agora passou a ser chamada de fundação. Antes de, quer dizer, até 1967, os funcionários eram regidos pelo quê? pela legislação do funcionalismo público, tá bom? Que não é o que nós temos hoje, tá? Aí, a partir daí, de 1967, passa a ter o quê? Com a fundação IBGE, os funcionários passam a ser regidos pela CLT. Antes de 1967, o IBGE, ele era o quê? vinculado à presidência da República, tá bom? Após o 1967, passa a ser vinculado ao Ministério na área de Planejamento, Economia e Fazenda, tá bom? Hoje, atualmente, a partir de... A partir aqui de 2006, o IBGE passa a estar o quê? vinculado ao MPOD, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, só para terminar o nosso trabalho, Houve aqui a criação da fundação IBGE em 67, pelo decreto-lei 161. Depois, houve uma lei, né? Porque tem que ter uma lei, tá bom? Uma lei autorizativa, né? Da fundação IBGE, que foi a lei 5.878, de 73, tá? Então, eu tenho aqui o IBGE. Lembrando só que, segundo o manual, o manual fala o seguinte, Que a partir de 67, o IBGE passou a ser regido pela CLT. Mas, segundo outros documentos do próprio IBGE, Você vai observar que os funcionários tiveram a opção de migrar para a CLT Ou permanecer no regime antigo, tá bom? Então, isso aí vai ficar à parte. Não sei se vai ter uma ratificação posterior. Até porque esse manual está sendo corrigido Já é a quinta errada, desde que saiu o edital. Então, em 73, eu tenho a lei que dispõe sobre a fundação IBGE. E em 1990, pessoal, Aqui, em 73, eu ainda estou sobre o regime militar. E agora, em 1990, no dia 11 de dezembro, Houve a criação do regime jurídico único do servidor público federal. Que é a lei 8.112, tá? De 90. Isso aqui foi criado pelo governo Fernando Collor de Nero. Aquele governo do impeachment, né? Então, agora, eu tenho os servidores, Quer dizer, antes de que se decede a autarquia, Os funcionários eram regidos pela legislação do servidor público federal. De 67 até 90, regidos pela CLT. E a partir de 90, eles passam a ser regidos pela lei 8.112. Beleza? Então, aqui, fechando, Em 1993, o IBGE já faz parte do plano de carreira da Ciência e Tecnologia da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Em 2006, a lei 11.355, né? Cria o plano de carreira, o plano de carros e salários do IBGE, plano próprio. E em 2010, houve o quê? O último censo geral, tá bom? O último recenseamento, tá? Então, pessoal, Aqui em 2010, nós temos uma população no Brasil que superou 190 milhões de habitantes. O primeiro censo, que foi o censo de 1872, contava-se o quê? Com 9,9, quer dizer, quase 10 milhões de habitantes. Então, do primeiro censo até o censo de 2010, nós tivemos uma população que aumentou quase 10 vezes. E note, aqui em 72, a população feminina, a população masculina era 52%. E aqui em 2010, a população feminina já é 51%. Beleza? E detalhe, eu mesmo, quando trabalhei no censo de 1990, nós tínhamos o quê? Formulários, como eu falei pra vocês, formulários mais simples para todas as casas e formulários mais complexos para as casas que era uma a cada 10. Aqui, em 2010, foi implantado o sistema de palm-top, né? Aqueles computadores de mão, tá? Cada recenseador tinha o seu, que também é conhecido pelo nome de P-A-D-S. P-P... não. P-D-A-S, tá? P-D-A-S. P-D-A-S. Então, os P-D-A-S, tá, pessoal? São os computadores de mão. Utilizá-los pelos recenseadores, com o auxílio do GPS, permite, atualmente, uma fidedignidade, uma confiança, uma maior transparência no trabalho do recenseador. Porque não tem como ele falar que visitou uma casa sem P-I, porque tá tudo no GPS. Beleza, pessoal? Então, aqui termina a minha explanação sobre os 80 anos de história do IBGE. Eu te vejo na nossa próxima aula, onde eu vou tratar sobre a missão, visão e valores do IBGE. Lembrando só que, se você mora aqui em Brasília, em Taguatinga, nós temos um curso presencial, pessoal, um curso presencial, que é sábados à tarde e domingo, manhã e tarde. Esse curso são todas as matérias, tá? Por exemplo, matemática, com o professor Ronilson, conhecimentos de IBGE, Álvaro Morão, geografia, com o professor Klaus Kersenberg, e português, com o professor Alexandre Amorim. Observe que essa galera toda renomada aqui em Brasília tá me deixando com o curso aqui em Taguatinga, entendeu? Em Brasília, aos sábados à tarde e domingo, manhã e tarde. É um curso total de 24 encontros. Vai até a véspera da prova, tá? Então, se você quer garantir uma vaga nessa instituição, nessa fundação, tá bom? Você vai ter que se preparar conosco, beleza? E lembrando também que o professor Klaus Kersenberg elaborou uma postilha com questões. Klaus e o Álvaro elaboraram uma postilha com 190 questões gabaritadas do IBGE. E o professor Álvaro Morão elaborou uma postilha comentada com 200 questões sobre conhecimentos do IBGE, tá? Então, esse material está sendo vendido para todo o Brasil em PDF, tá? R$ 20,00. Onde você, como é que eu faço para adquirir esses materiais e me preparar melhor para esse concurso, já que eu não moro em Brasília? Você vai entrar em contato comigo pelo 9199-0866. Então, para comprar material, você vai entrar em contato por esse WhatsApp. E para reservar uma vaga no nosso curso, você também terá que entrar em contato pelo WhatsApp. Muito obrigado. Valeu!